No ar, mais uma edição do programa TVS Clip, sempre ao ritmo das músicas das ilhas de São Tomé e Príncipe. Edição 481, onde o Prato Quente, nós marcamos presença neste evento solidário que foi proporcionado pelo Papa Flasqui, com a presença do músico Pekka Jibun e outros grandes humoristas das ilhas, será lá mais à frente nesta edição do programa TVS Clip. E também está de regresso o nosso espaço Vungo Doce e o espaço Arquivos do Baú. Sem esquecer de videoclipes que queremos rever e também novidades. Ao encontro da nossa rainha. Olá, Isa Milaide, rainha do programa TVS Clip, a bagagem cheia, vamos ao ritmo das ilhas de Falcão e Papagai. Olá, caríssimos, está no ar mais uma edição, edição 481 do programa de música de alegria e interessantíssimo, chegando às vossas casas mais uma semana. E, como nós somos energia e alegria, vocês já sabem, se chegamos, é hora de estarem atentos, concentrarem, levantarem-se, posicionarem, porque aqui é só dança, canto, até o fim. Bem, nesta edição, como já disse a sete estrela, vamos ter também duas partes. Vamos ter, portanto, as nossas músicas, diversos videoclipes e depois vamos dar um salto à discoteca Santos em Amora, na parte da Margem Sul, portanto, é a Margem Sul, significa Margem Sul em Lisboa, onde aconteceu, onde os artistas se juntaram em prol de uma campanha para a engariação de medicamentos, de fundos para medicamentos para o nosso país. É isso que também a cultura faz. Bem, vamos começar, mas já vamos falar sobre isso. Vamos começar, vamos começar com Diamante Patrick, o Diamante Patrick que vai nos trazer mais uma vez o seu belíssimo videoclipo bem recente. Bem, bora lá, vamos ao primeiro videoclipo desta edição. Segue, saia lá, comece. Eu estava de mão vazia Quando lhe encontrei Eu estava de mão vazia De mão vazia Quando eu me apaixonei Eu juro Que eu quero essa mulher Como a comida quero salê Eu juro Que com ela quero ficar Eu prometo não lhe magoare Manoê Não sou mulher em ué Eu sou bandido de uma só mulher De uma só mulher Eu estou a falar a verdade Não foi por maldade Manoê Perdeste uma grande mulher Ela te dava tudo, você só aproveitava Nos momentos difíceis você nunca lá estava Manoê Perdeste uma grande mulher Não sou mulher em ué Eu sou bandido de uma só mulher De uma só mulher Não sou mulher em ué Eu sou bandido de uma só mulher De uma só mulher Muitos esperam de nós O casamento O casamento O casamento Manoê Muitos esperam de nós Uma família feliz Uma família feliz Não sou mulher em ué Eu sou bandido de uma só mulher E uma só mulher Não sou mulher em ué Eu sou bandido de uma só mulher E uma só mulher Estivemos então com Dênis Graça Com o tema Única Mulher E vamos sair da terra de Camões Vamos dar um salto à África Vamos dar um salto a Moçambique Ao encontro do Diamante Patrick Ela que vai nos trazer mais uma vez este tema Eu pensei Bem, o que é que ele pensou? Não sei Agora lá vamos ir Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Suque Diamante Suque Diamante Oh, 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 oh Igual, 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 igual. My baby, eu confesso, my baby, eu assumo que fui um tomo, um bobo quando decidi te largar. Sem ti estou a bater malé, malé, malé Sempre que me perco eu só fico a pensar em nós dois Te peço de joelho, eu te quero de volta amor Eu pensei que te deixou Fosse a minha melhor solução Eu pensei que te logo fosse a minha decisão Estava enganado, desnardeado Perdi a minha mulher Eu perdi a minha mulher A verdade é que ainda me sinto Perder foi o maior castigo Tu me assinto mal Por não te amar como eu devia ser Amores Vida não está na Amores Sem ti estou a bater malé, malé, malé Sempre que me perco eu só fico a pensar em nós dois Te peço de joelho, eu te quero de volta amor Eu pensei que te deixou Fosse a minha melhor solução Eu pensei que te logo fosse a minha decisão Estava enganado, desnardeado Estava enganado, desnardeado Estava enganado, desnardeado Eu pensei que te deixou de volta amor Arquivos do baú Estes rapazes já colocaram no mercado Três trabalhos discográficos O primeiro, decisão O segundo, até a fim E o terceiro, agradável Estou a referir como chamo Os rapazes da roça Agostinho Neto Estamos à espera do quarto trabalho desses mesmos rapazes Vamos recordar este videoclip Porque tu te vais Arquivos do baú Dime por que tu te vais 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 Amém. 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 Estivemos então com o nosso espaço arquivo do baú com os convidados, os descendentes. Agora vamos estar com outro espaço, que é a nossa relíquia, a nossa identidade, o espaço Pungo Doce, onde nós vamos buscar aquelas músicas que nos identificam. Viver com o Contagem, da banda AmiSol, da Roça Santa Margarida. Vamos à Roça Santa Margarida e vamos então dançar e cantar. Bora lá, espaço Pungo Doce. Viver a mi fúbos, caminá, coa gonta é. 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 Que que foi lá bom com a caixa, lani, gê, gê, gê Viver na mi cuboca vida, coa conta é Viver na mi cuboca vida, coa conta é Xibabalu soubli vos sacos nomi de nivoka Xibabalu dese vos sacos nomi de nivoka Xibobé babalu vos capi jimplakade Kengye fada vos kumakati la ningué kukye Babalu puxa pra aqui, babalu puxa pra lá Babalu puxa pra aqui, você não vale Babalu puxa pra aqui, babalu puxa pra lá Babalu puxa pra aqui, você não vale Manoeli, puxa pra aqui, Manoeli, puxa pra lá Manoeli, puxa pra aqui, você não vale Manoeli, puxa pra aqui, Manoeli, puxa pra lá Manoeli, puxa pra aqui, você não vale Essa dolor Manoeli, puxa pra aqui, você não vale Manoeli, puxa pra aqui, você não vale Manoeli, puxa pra aqui, você não vale Manoeli, puxa pra aqui, Manoeli, puxa pra lá Manoeli, puxa pra aqui, você não vale Manoeli, puxa pra aqui, Manoeli, puxa pra aqui Então, este espaço onde nós trazemos Aquelas músicas que nos identificam Vamos agora dar um salto à discoteca Sandes em Amora, Margem Sul em Portugal, Lisboa Bem, onde, portanto, os artistas se concentraram, se reuniram Juntamente com o público que contribuiu para, portanto, num espaço de humor, de música E assim, nessa confraternização com o objetivo de angariar fundos para a compra de medicamentos Para as nossas ilhas Estão de parabéns a todos os promotores desta iniciativa Portanto, estamos a falar de Peca de Bom, Papá Flasquim, Azulinha, Gingumbia A famosa Azulinha Exatamente, todos estão de parabéns que mais iniciativas dessas possam acontecer Em prol das nossas ilhas Bem, vamos então a este ponto de encontro Agora, Céssio Frela, é contigo Olá, eu sou Nair, em serviço especial para a TVS Clip Peca de Bom, como é que viste o show? Acho que foi um momento muito especial Foi fantástico, o público interagiu, captou Mas o mais importante disto tudo é ser solidário com o nosso povo As pessoas aderiram isso em massa A casa está cheia, está cheia ainda E acabou por ser uma noite positiva Basicamente, acho que é mais atividades destas que nós precisamos Para unir mais os santomenses, para nos fazer crer que mesmo distante da nossa terra Estamos aqui em Portugal, ou em Londres, ou em qualquer parte do mundo Nós podemos estar próximo com esses pequenos gestos Para ajudar os doentes ou outros familiares por aí fora Então, acho que foi uma noite positiva E o Flasquim está de parabéns A sua conectiva está de parabéns E o Flasquim está de parabéns E o Flasquim está de parabéns E a sua nome está que é fita E o Flasquim está de parabéns E a sua conectiva está estрам E a sua eines, τους caminhos concentrados O Flasquim está de parabéns Quando você está achando E os coisas nosus estgramos E�ardão sobre o lenfightera Outra maneira E de melhoradia E seっちゃem E os an likeduran múltiplos Acabá E os an Universal Acabá E o Flasquim W E o Flasquim em E o Flasquim Mota da minha plaça, o mundo de gêbalizado, toca da minha raça Vem com a parabola, amigo, tudo que faz, gente atrasada A mentalidade vai para soar, não tem cabeça Sem o cruz que usa, não fala que me laço, não põe pra mim tudo A mentalidade vai para soar, não tem cabeça A mentalidade vai para soar, não tem cabeça A mentalidade vai para soar, não tem cabeça A mina tefa, a mina tefa, a mina tefa, a mina tefa. Sendo eu o nosso bebo vagabotão. Sendo eu o nosso bebo vagabotão. A mina tefa, sendo eu o nosso bebo vagabotão. Sendo eu o meu bebo, a mina tefa. Então, Gigumbinha, estamos aqui por uma causa justa e nobre. Achas que conseguimos responder a expectativa? Sim, com certeza. O show foi muito bom, o público participou imenso e só temos é que agradecer e aproveito já para deixar um apelo a todos os santamenses que estão na diáspora e não só que possam contribuir com alguma medicação e algo mais para o nosso país. É tudo que eu tenho a dizer e que o país é nosso e vamos fazer a diferença. Santo Meio Príncipe merece. 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 A CIDADE NOVA 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 para oferecer em São Tomé, onde ele irá brevemente para também realizar vários espetáculos e também oferecer esses mesmos medicamentos e que falta faz para a saúde de São Tomé e Príncipe. E também agradecer à nossa colega Cléria Nair pela excelente colaboração que participou também conosco nesta mesma festa. Vamos continuar com música. Este tema original pertence a esta grande banda cabraliana, Os Tubarões, mas a música continua a dar o que falar. E o Gabi Baessa pegou na mesma saída com outra roupagem. Jãozinho Cabral, para nós revermos uma vez mais no TVSQ. Gabi Baessa. Jãozinho Cabral, para o mar e para o fêmea e para o ouro e para o plaza. Amor de Mariana, vende a voz da paga. Jãozinho Cabral, para o mar e para o fêmea e para o ouro e para o plaza. Amor de Mariana, vende a voz da paga. Amor de Mariana, vende a voz da paga. Jãozinho Cabral, para o mar e para o plaza. Jãozinho Cabral, para o mar e para o plaza. Jãozinho Cabral, para o mar e para o plaza. Amor de Mariana, vende a voz da paga. Ami bai Belonamo Ami zari na cura sa Ami zari na cura sa Eio 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 Amizari na coração 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 Móna você fina Móna você doshi Móna você lave Móna você fina Ai, bebê Mãe meu, minha irmã Ai, bebê Móna você me, mince de amor Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê Móna você me, meu Móna você me, meu Móna você I love you Móna você Móna você Móna você Tchau Ai, pipi Oh, no, no, no Seis, seis, dos Oh, no, 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 no Seis, 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 cinco Oh, no, 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 no I love you I miss you baby I miss you I miss you